Na segunda semana de comemoração do aniversário da cidade de Guaranésia, estamos com o Alberto Emiliano, que vai contar pra gente o que vai acontecer de melhor aqui na cidade. Bom, nós estamos aí na segunda semana de comemorações dos 112 anos de participação política de Guaranésia. E essa semana é a semana dos shows. Então nós vamos ter aí sexta, sábado e domingo, né, 13, 14 e 15 com shows. Na sexta nós temos duas orquestras, uma orquestra caipira de viola, que é muito bacana. Depois temos uma orquestra clássica pra atender a esse público também, da qual o regente é aqui e é guaranesiano. Então, assim, é um orgulho tremendo pra terra trazer uma orquestra clássica da qual o regente é da cidade. Depois nós temos DJs e temos banda da cidade, que é o Danilo Henrique Banda. No sábado também nós temos as bandas da terra, nós vamos abrir aí com o DJ Dado Pinheiro, que é um filho da terra. Temos a Fenda do Biquíni, que é uma outra banda, temos mais DJs e temos também o Marquinhos Leste, que é uma banda de rock muito bacana também. No domingo nós temos o desfile, nós temos pela manhã o futebol entre a seleção sul-mineira e guaranésia, né, que é a questão esportiva. Às 16 horas nós temos aquele tradicional desfile que acontece todo ano, que foi um resgate dessa administração, buscando essa questão que já estava perdida. Nós vamos ter mais de 50 participantes aí, entre comércio, indústria e instituições escolares, né. E à noite, às 22 horas, nós vamos ter o show do Milionário Zé Rico, que é o show esperado da região, da cidade, com muita ansiedade, com um grande público que estamos esperando. E logo após nós teremos Gil Matos e Guilherme, que encerra aí o final de semana dos shows. Preto, e em relação ao culto de ação de graças, como é que vai ser? Temos também a questão do culto de ação de graças, temos uma missa aqui na paróquia de Santa Bárbara. Isso tudo está ligado ao dia 16, que é segunda-feira, que é o aniversário da cidade, né. Então nós começamos pela manhã, às 10 da manhã, com uma missa aqui na paróquia Santa Bárbara, na Matriz, né. E à noite nós temos o culto, né, que é às 19 horas, na Igreja Filadélfia, né. À tarde também nós temos várias inaugurações aí, que o prefeito vai inaugurar obras. E à noite nós temos a questão também da entrega de títulos de cidadão guaranesiano do Poder Legislativo. Isso compõe o dia 16, que é o dia do aniversário da cidade. Tem algum alerta que você quer fazer à população, Preto? Ah, eu quero fazer um chamamento à população que venha participar, sim, com muita paz, com muita consciência, desses shows todos, né, que são três dias de shows aí que a Prefeitura Municipal de Guaranésia proporciona à comunidade guaranesiana, não só à comunidade guaranesiana, mas também a toda a região e visitantes, né. Eu já tenho recebido vários telefonemas que cidades saem com tantos ônibus. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, mas com muita paz, com muita consciência, para que a gente tenha uma festa bonita, uma festa de paz, para que a gente possa cada vez mais investir nessa festa. É uma festa aberta, é uma festa na rua, então nós precisamos da consciência de todos, né. A Prefeitura proporciona essa questão, mas nós precisamos da consciência da população, né. Muito obrigado, Alberto. Bom, pessoal, o convite está feito. A cidade aguarda os convidados. Michelle Marques para o Jornal TV Sul. Obrigado. Obrigado.